Queridos irmãos e irmãs no Senhor, hoje falaremos sobre um tema que tocou a vida de inúmeras almas ao longo da história. A cura. Sim, a cura. Quantas histórias ouvimos, quantos milagres soubemos que aconteceram. Hoje falamos de um lugar especial, onde muitos milagres aconteceram, estou falando de Lourdes. O lugar onde a Virgem Maria apareceu e acendeu a fé em milhões de homens. Mas especificamente hoje falaremos sobre a água de Lourdes, uma água milagrosa que atrai homens e mulheres de todo o mundo. Já se perguntaram se a água que brota das fontes do santuário, este elemento tão simples e puro, possui características particulares que a tornam um meio de graça divina? A resposta, queridos irmãos e irmãs, é um sonoro sim. Comecemos esta extraordinária jornada de fé. No dia 25 de fevereiro de 1858, a jovem Bernadette, guiada pela mão invisível da Santa Virgem Maria, descobriu uma fonte de água que mudaria o curso da história e a vida de inúmeros filhos de Deus. A partir daquele momento, Lourdes não se tornou apenas um lugar, mas um farol de esperança, um santuário de graça divina. E não demorou para o primeiro sinal do céu chegar. Caterina Latapi, uma mulher atormentada por um braço e uma mão tornados inúteis por uma disfunção persistente, tendo ouvido falar da descoberta milagrosa, partiu naquela mesma noite, guiada pela fé e esperança, e chegou à gruta na profunda noite entre 28 de fevereiro e 1 de março de 1858. Caterina, esperando nova vida em seu ventre, sofria terrivelmente pela condição de seu braço, uma pesada cruz carregada por anos. Mas no momento em que mergulhou seu membro na água abençoada, sentiu o toque da cura divina. Recuperou a fluidez e a mobilidade como se tivesse sido tocada pela mão do próprio Deus. E quando voltou para casa, deu à luz um filho que, cheio da graça de Deus, tornou-se um sacerdote do Senhor. E assim, para permitir que todos os peregrinos participassem deste contínuo milagre, foram construídas piscinas e fontes. Fontes de água viva que brotam diretamente do coração de Deus. Nas décadas seguintes, centenas de casos foram levados ao escritório de constatações médicas. Uma entidade sagrada encarregada de examinar e confirmar os milagres. E destes, setenta foram reconhecidos como autênticos atos de graça divina, confirmados tanto pela ciência quanto pela fé. Não esqueçamos que essa fonte de água milagrosa foi encontrada graças às indicações da Virgem e à perseverança da jovem Bernadette, que com suas próprias mãos começou a cavar no meio da lama até que uma fonte de água pura brotou. A lama e a terra, símbolos do pecado e das tentações que nos assaltam todos os dias. Mas quando cavamos, quando nos mergulhamos em oração e penitência, encontramos essa fonte de água viva que é o próprio Cristo. A cura física, queridos irmãos e irmãs, é apenas um sinal, um sinal visível da cura invisível que ocorre no coração. A conversão e o arrependimento, eis a verdadeira cura, aquela que a Virgem e nosso Senhor Jesus Cristo esperam de cada um de nós. E é a própria Bernadette quem nos indica como pegar a água de Lourdes. Pega-se a água como um remédio. É preciso ter fé. É preciso orar. Esta água não teria virtude sem a fé. A água de Lourdes, no entanto, não atraiu apenas os fiéis, mas homens de ciência de todo o mundo, intrigados pelos extraordinários testemunhos vindos de Lourdes, decidiram ir ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo de tão extraordinário. Entre esses eminentes cientistas estava Alex Carrel, um biólogo e cirurgião que contribuiu fundamentalmente para os avanços da medicina em transplantes e cirurgias. Um lumiar de seu tempo. Carrel, sendo não-crente, foi a Lourdes em 1903 e testemunhou a cura de uma paciente terminal. A inexplicável cura o chocou tanto que, a partir daquele momento, ele se converteu e tornou-se um fervoroso crente. E ele não foi o único. O prêmio Nobel Luc Montagnier, descobridor do vírus HIV, disse após ter estado no santuário. Em relação aos milagres de Lourdes que estudei, realmente acredito que se trata de algo inexplicável. Eu não consigo explicar esses milagres, mas reconheço que existem curas não compreendidas no estado atual da ciência. Os fiéis e a ciência concordaram que algo verdadeiramente grandioso estava acontecendo em Lourdes. Todos os anos, milhões de pessoas mergulham nas piscinas do santuário, homens e mulheres com as mais diversas doenças. O que começou a surpreender os cientistas é como, apesar do grande número de pessoas que mergulham nessas águas, ninguém nunca saiu contaminado. Um pequeno milagre que é de fato extraordinário. Nesse ponto, decidiu-se analisar a água para entender qual segredo ela escondia. Mas as primeiras análises confirmaram que a água de Lourdes não é diferente de uma água comum. Microscopicamente, não se vêem diferenças, pelo menos inicialmente. A bióloga italiana Enza Ciccolo, especialista em auriculomedicina, ou seja, a ciência que estuda os efeitos da luz no corpo humano, durante uma visita a Lourdes com a família, e observando as inúmeras pessoas que mergulhavam nas piscinas, decidiu coletar uma amostra da água de Lourdes e levá-la ao seu laboratório, certa de que encontraria uma enorme quantidade de bactérias. Ao analisar a amostra, percebeu que sim, a água estava cheia de organismos patogênicos, mas que eles se tornaram inofensivos, não eram agressivos. Ao fazer um exame espectroscópico, constatou que naquela água estavam presentes todas as frequências de luz, algo que nunca é encontrado em outras águas. E eram justamente essas frequências perfeitas, extraordinárias e poderosas, que impediam os germes patogênicos de agir e causar danos. Ela também observou que essas frequências particulares presentes na água de Lourdes trazem benefícios para todo o corpo, mas especialmente para a pele e o sistema nervoso. Não é coincidência que em Lourdes muitas curas envolvem doenças de pele e aquelas relacionadas ao sistema nervoso, como paralisias. A doutora Ciclo não foi a única a fazer descobertas extraordinárias. O Dr. Emoto Mazaru, um pesquisador japonês, decidiu estudar a água de Lourdes e suas conclusões também são extraordinárias. O Dr. Emoto Mazaru é um especialista em alterações da água e seu uso para fins terapêuticos. Seus experimentos ao longo dos anos o levaram a concluir que a água reage às pessoas e coisas ao seu redor, modificando sua forma. Durante seus experimentos, através de um rigoroso procedimento, ele pegava água destilada e a expunha a palavras doces e cheias de serenidade como Mãe, Pai, Amor, Anjo, Obrigado, Paz. E depois de congelar essa água, ele fotografou seus cristais, encontrando-os belos, harmônicos, geométricos, luminosos. Mas quando expôs a mesma água a palavras duras e negativas como ódio, guerra, morte, sangue, demônio, os cristais eram feios, horríveis, distorcidos, escuros, desarmoniosos, incompletos. Com base nessa descoberta, ao coletar algumas amostras e levá-las ao laboratório, ele decidiu fazer o mesmo experimento com a água de Lourdes. Ele fotografou os cristais da água congelada de Lourdes e, para sua surpresa, descobriu que eles tinham uma forma singular, harmônica, que dá uma sensação de glória mística. Na cultura japonesa, eles usam a palavra rado para descrever as vibrações de uma energia extremamente sutil. Bem, a água de Lourdes tem um extraordinário hado de amor, capaz de transformar o ódio em amor. Os resultados extraordinários do Dr. Emoto são um sinal para todos nós, que confirmam as palavras de Bernadette sobre o poder da oração e da fé. As águas de Lourdes não são apenas um símbolo de cura física, mas também de cura emocional e espiritual. Esta água está viva, é uma fita magnética na qual informações divinas estão gravadas, e é capaz de interagir com o ambiente e com as pessoas. É um presente de Deus, um presente que nos mostra como a fé e a ciência podem se unir para revelar a grandeza de nosso Criador. Irmãos e irmãs, viajamos através da história, da ciência e da fé, e chegamos à mesma verdade. A água de Lourdes é um presente divino, mas além de suas propriedades especiais, é importante lembrar as palavras de Bernadette sobre fé e oração. A fé é a chave, a oração é o veículo, e a água de Lourdes é o meio pelo qual Deus derrama suas bênçãos sobre nós. Queridos irmãos e irmãs, não hesitem em compartilhar suas opiniões nos comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os novos vídeos e fazer parte da comunidade de fé e oração. Que Deus os abençoe.